Tudo bem? Estou aqui de novo para poder dar uma videoaula aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soluções. A gente já tinha falado sobre o que é solução, a diferença dos tipos de dispersão, aonde solução se encaixa. Hoje a gente vai falar dos aspectos quantitativos da solução. Então a gente vai pensar em uma relação matemática, aonde a gente vai relacionar a quantidade de soluto, a quantidade de solvente, na quantidade de solução. E como é que isso é feito? Isso a gente faz normalmente no nosso dia a dia. E o que a gente vai fazer hoje é arrumar algumas técnicas, algumas normas, para poder diferenciar o uso de uma quantização, de um outro tipo de quantização, aonde é mais usado, aonde é menos usado, e entender que aquilo que a gente conhece já espontaneamente, de uma maneira intuitiva no nosso cotidiano, a gente vai conseguir calcular. Então basicamente é isso. Então vamos começar. Então aqui a gente vai falar de basicamente esses tipos de concentração. A gente vai falar em concentração comum, que se habituou a tratar como C. A gente vai falar em concentração molar, que a gente começa a falar muito de molaridade. Aí a gente ganha esse M bem bonitinho aqui, esse Mi. A gente vai falar em título, título em massa, e a gente vai ver a relação que o título tem com a porcentagem, que é bem tranquilo. A gente vai falar em título em volume, e a relação que esse título tem com as porcentagens em volume, e parte por milhão, que é PPM, e a gente vai tratar disso com tranquilidade também. Então vamos lá. Começando pela concentração comum. O que é a concentração comum? A concentração comum é quando a gente quer expressar a quantidade de soluto que tem em uma solução, só que a quantidade em massa. Então quando a gente pensa em relacionar a massa do soluto com a massa da solução inteira, ou melhor, com o volume da solução inteira, a gente está tratando da concentração comum. Então a gente ganha esse tipo de unidade grama por litro. ou grama vezes litro a menos um, que é basicamente a mesma coisa. Então vamos perceber, como é que a gente vai ver isso? Quantos gramas de soluto existe em cada litro de solução? Então é grama de soluto por litro de solução. Então a gente está olhando aqui, tem hora que não vai, tem hora que vai demais. Então olha aqui. Como é que a gente vai calcular a concentração em massa? A gente vai calcular a concentração em massa colocando a massa do soluto, dividindo essa massa do soluto pelo volume da solução. Então M1 é a massa do soluto, V é o volume de solução. Vamos dar um exemplo prático aqui. Em cada 200 ml de leite, existe 9 gramas de carboidratos. Então vamos transformar, transformando para litro, e fazendo os divididos cálculos conforme mostrado abaixo, a gente percebe que a gente tem 45 gramas de carboidrato para cada litro de leite. Então a gente vai falar assim, Ah, então qual é a concentração de carboidrato nesse leite? 45 gramas por litro. Quando a gente fala qual é a concentração de carboidrato no leite, a gente já está entendendo que é litro de leite. Então a gente está entendendo que é um litro de leite com 45 gramas de carboidrato. Muito intuitivo. Se a gente ler, a gente já entende o raciocínio. 45 gramas por litro de leite. Então dá para fazer com fórmula? Sim. Dá para fazer com regra de 3? Sim. Então vamos calcular aqui, concentração 9. A gente quer por litro. Vamos pegar aqui os 200 ml e transformar em litro. 0,2 litros. Então fazendo essa conta, o que a gente tem? 45 gramas para cada litro de leite. Certo? Se eu tomar meio litro de leite, vou tomar metade de 45 gramas de carboidrato. E assim vai. Por isso que uma regra de 3 também é muito eficiente nesse caso. Em todos os casos, né? Bom, agora vamos falar de concentração molar. Conceitação comum a gente vai ver muito em rótulo. A gente vai ver muito em, sei lá, bebida, rótulo de produto no supermercado. Ah, quanto tem de sódio nesse produto? A gente vai perceber. Bom, enfim. A concentração molar já não é tão cotidiana assim, porque é uma concentração que vai relacionar a quantidade de mols do soluto por litro de solução. Eu não vou mais falar, ah, é 45 gramas por litro, não. Eu vou falar assim, ah, é 0,2 mols por litro. Então não é indo para o supermercado que o cabra vai saber que tem 0,2 mols. O que é 0,2 mols? Então esse tipo de concentração, ele vai ser muito usado na nossa matéria, né? Ele vai ser muito usado nos nossos exercícios. Porque a gente, sim, a gente sabe calcular qual é a quantidade de mols que existe numa amostra. Transformar essa massa em quantidade de mols, em quantidade de pacotes que a gente já viu muitas vezes aqui no nosso curso. Bom, enfim, o que a gente vai ter como concentração molar ou molaridade? A gente vai ter como unidade mol por litro. Mol por litro por quê? Mol do soluto por litro de solução. Muitas vezes pode aparecer um M apenas. A 0,2 M. A gente já está sabendo que é mol por litro. Como pode aparecer também? Molar. Então no exercício pode aparecer assim, 0,2 molar. A gente também sabe que é mol por litro. Ou simplesmente mol vezes litro a menos 1. Como é que a gente vai calcular isso? A gente acabou de falar, ó. É a relação da quantidade de mols de soluto pelo volume de solução. A gente trata a quantidade de mol por N, né? Um N minúsculo. Então, ó. Dá para perceber que a gente está colocando esse índice 1 em tudo que se refere a soluto. Então o que é N1? Número de mols do soluto. O que é V? Volume da solução. Muito bem. Mas a gente aprendeu que número de mols é a massa dividido pela massa molar. Lembra que a massa molar a gente tira lá da tabela periódica e faz a soma de todos os átomos que estão naquela determinada quantidade daquela molécula? Então, muito bem. Vamos ver como é que fica isso. A gente pode, então, pensar N é a massa dividido pela massa molar do soluto, porque eu quero o N do soluto. Pego esse N, jogo aqui, ó. N dividido pelo volume, tenho a concentração em mols por litro. Então, vamos ver como a gente vai aplicar isso aqui, ó. Qual a molaridade de uma solução, diodeto de potássio, que encerra 45 gramas de sal em 400 ml de solução? Vamos começar a tirar as informações. Qual é a massa da amostra? 45 gramas de sal. Qual é o volume de solução? Ó o nosso V aqui, ó. 400 ml. A gente vai passar isso aqui para litro. A massa molar, as massas atômicas, para a gente tirar a massa molar, sempre vão ser dadas, ou a gente consulta na tabela periódica. Então, a gente tem N23 e I127. Então, vamos fazer o cálculo do N, ó. A massa da amostra dividido pela massa molar. Como é que é essa massa molar? A fórmula não é NAI? NA23. E 127. Então, o que eu tenho? 150. Então, eu tenho 0,3 mols de iodeto de sódio nessa amostra, nesses 45 gramas. Ó, ele fez aqui também uma regra de 3. O que é massa molar? É grama para cada mol. Então, ó, 150 gramas em 1 mol. E quantos mols eu tenho com 45 gramas? Sai com a regra de 3? Lógico, a fórmula saiu da regra de 3. Ah, então não entendi a fórmula, esqueci. Não se preocupe, eu tenho as unidades, ó. Massa molar? Grama para cada mol. Ó, quantos mols eu tenho em 45 gramas, ó. Resolvi também. Não vou ficar sem fazer exercício. 0,3 mols nessa amostra. Bom, agora a gente calcula a molaridade. Como é que é mesmo a molaridade, Osana? A quantidade de mols dividido pelo volume. Vamos ver como é que ele fez aqui. Aqui ele falou que tinha 400 ml, tem 0,3 mols. Ó, qual é a quantidade de mols que eu tenho em 1 litro? Isso aqui não é o conceito de molaridade? Quantidade de mols em 1 litro? O regra de 3 também saiu. 0,75 mols por litro. Ah, então vou colocar na fórmula. Massa, massa molar dividido pelo volume. Isso aqui não é o nosso eninho, ó. Então, se a gente colocar na fórmula, a gente vai ter 0,75 molar, 0,75 N, 0,75 mols por litro. Olha, o mais importante é, quando isso aqui aparecer no rótulo de uma solução, eu entendi que nessa solução, cada litro carrega 0,75 mols de soluto. Entenderam que o que a gente quer sempre é isso? A gente quer sempre conhecer quanto que existe de soluto naquela quantidade de solução. Porque quando eu pegar uma solução, eu sei quanto soluto eu estou pegando, quanto princípio ativo eu estou pegando. Esse iodeto de sódio, ele está dissolvido na água. Então, quanto mais concentrada for a minha solução, mais eu estou carregando o iodeto de sódio dentro daquele frasco. Então, o que a gente está olhando aqui no rótulo? 0,75 mols por litro. Se eu pegar um litro de solução, eu sei que eu carreguei 0,75.